Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta 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 Agora a casa vai ficar bem bonito, viu? Eu disse hoje quando o sol nascer Vamos encontrar com você No lugar que eu não passar No cantinho da sua casa Bota aquele teu vestido De um lacinho colorido Quando o sol nascer Minha menina Meu amor Eu não vejo a hora que o sol nascer Quando eu sentir todo o amor Minha menina Meu amor Amém Agora a casa vai ficando Ai você está me colocando? Cara você está me colocando? Quem é que o sol nascer Por causa é me moler Obrigado.